Salve galera, beleza? Tigre aqui. Hoje vamos falar sobre guarda, tá? É muito importante a gente saber como fechar a mão, saber a posição das mãos, dos braços, dos ombros, do tronco, da cabeça. Se você não viu a outra aula, foi sobre base de luta. É muito importante a gente saber como colocar uma base de luta, como distribuir o peso, tá tudo lá na outra aula. Eu estou fazendo uma playlist sobre essa construção que é saber trocar golpes em pé. Então, principalmente se você é iniciante, como começar dos fundamentos. Então, eu quero distribuir fragmentos para que você possa se melhorar ou de repente construir. E lembrando que eu vou sempre estar falando nessa série sobre termos genéricos, tá? É muito complicado às vezes a gente abstrair e generalizar demais porque sempre vai ter uma arte marcial que vai ser mais específica que outra. Sempre vai ter um posicionamento de pés ou de mãos ou de guarda ou de golpes que vai ser mais específico ou menos específico que outro. Então, para eu não correr o risco de... Ah, tigrão, isso não é Muay Thai, não. Eu não estou falando só sobre o Muay Thai aqui, que parece que a minha raiz é essa. Beleza? Então, vamos falar sobre guarda. Mãos e tensão, tá? Primeiramente, vamos lá. Como é que a gente fecha a mão? Coloca os dedos aqui na palma da mão, né? Pega esse apoio aqui da curva da mão, esse apoio aqui, aí pô, fechou, deixa firme, tá? Só que não é sempre que a minha mão vai estar cerrada desse jeito. Meu punho vai estar aqui pronto para dar um soco. Não é sempre. Principalmente se a gente vai para as situações de defesa pessoal, situações de rua. Vamos lá. Começar pela luta, tá? Pelo esporte de combate. Se eu estou de luva, eu vou fechar a minha mão, mas a minha mão não vai ficar completamente fechada. Isso aqui não é igual a isso. Isso aqui, a luva, é igual a mais ou menos isso aqui, ó. Quando é que eu vou fazer isso? Quando é que eu vou apertar a minha luva apertada? Quando é que eu vou fazer isso? Na hora que eu for bater. Na hora que eu for desferir o golpe, né? Quando é que eu vou abrir a mão? Quando é que eu vou fazer isso? Isso aqui. Na hora que, de repente, vem um chute no meu braço, né? Eu não consigo bloquear com a canela. Então, eu vou pegar aqui, né? Eu vou tentar pegar, ou eu vou tentar pegar por baixo, pegar o chute. O chute vem desse lado. Peguei o chute. Ou o chute vem desse lado. Peguei o chute. Então, a minha mão abre. Ou se não, o cara deu o frontal. Aí, eu seguro esse frontal aqui. Então, são situações que o professor fala, na área de caminhar, fecha a mão direito, fecha a mão direito. Mas não é sempre que você vai ficar aqui com a mão serrada, com o punho serrado mesmo, tá? Situações, como eu falei, mão aberta e mão fechada. O que eu quero dizer com isso? A posição das mãos, a forma que a tua mão vai estar, ela vai estar dependente da situação de tensão que você está passando na luta. É como eu sempre digo. A luta, o combate, ele é composto de pequenas frações, de pequenos fragmentos. Então, hora eu vou estar atacando. Agora, eu vou estar segurando a onda, defendendo, bloqueando, esquivando. Se eu fecho sempre a minha mão, assim, isso causa uma rigidez que sobe até o meu ombro. Até o ultrapécio, na verdade. Então, como é que eu vou ter mobilidade? Como é que eu vou ter rapidez se eu estiver sempre travado aqui? Se eu estiver sempre travado, eu não vou conseguir copiar forte, rápido, quer dizer, forte ou rápido. Vê se você consegue perceber a diferença no jab. Jab com a mão solta. Eu fecho quando ela chega lá. Quando a mão chega. Lá. Quando a mão chega. Mas, se eu for sair com essa mão já dura daqui, vai demorar mais. Eu vou todo travado e até desequilíbrio para frente. Fechada. Aberta. Então, assim, é uma diferença básica na academia que eu falo com o aluno. Ah, fecha a mão direito, fecha a mão direito. Mas, tem sutilezas dentro disso. Outro fundamento básico, assim, mas é bem importante falar, que é assim, se eu vou golpear, se eu estou numa luta, uma arte marcial, de troca de golpes, beleza, então eu vou estar pronto para fechar a mão. Fechar a mão e descer a porrada. Mas, se eu estou numa arte marcial de grappling, de luta agarrada, eu vou estar sempre aqui, ó. É aqui, cotovem fechado e mão aberta, porque aqui eu pego, aqui eu faço pegada. Eu não vou, jamais, entrar numa pegada de mão fechada, não tem sentido. Coisa básica, mas que é importante falar para um, de repente, para um homem que acabou de pisar na academia, né. No Muay Thai, da Tailândia mesmo, não Muay Thai. Você vê os caras muito aqui, mas aí você pensa, ah, mas o cara está duro. Realmente, o golpe dele de mão, normalmente sai no rango. Só que, os caras de alto nível, os caras que têm uma instrução técnica maior, eles estão mais relaxados. Relaxados, eles balançam aqui. Relaxados, eles não ficam. Nem os caras que gostam de andar para frente, meter cotovelo, meter joelho. Nem esses caras ficam aqui, porque aqui você fica duro. Você não tem mobilidade. Então, a mesma coisa que eu falei para as mãos, ela se reflete nos braços e no ombro de trapézio, tá. Para fechar essa situação de relaxamento ou de tensão, a gente coloca o tronco também no jogo. Porque, na verdade, é o corpo todo, tá, galera. Eu estou destrinchando para... na outra aula eu falei de base de luta, agora eu estou falando da cintura para cima. Mas as coisas se complementam. Então, o tronco, tá. Se eu quero atacar, se eu quero botar força, eu boto o meu tronco para frente, como eu falei de outra aula, para poder bater. Mas nem isso eu posso estar totalmente contraído. Eu contraio um pouco o core, né, os músculos do abdômen, costas, até perna. Mas eu não deixo extremamente contraído aqui. Senão, como é que vai sair a minha respiração? Mesmo que você não seja do Muay Thai, no Muay Thai a gente grita. Mesmo que você não seja do Muay Thai, você precisa botar o ar para fora. Botar o ar para fora na hora que você golpeia. Ou seja, precisa estar semi-contraído, mas você precisa ter a liberdade muscular de ir ou pela boca ou pelo nariz. Ou seja, ou... Então, a contração e o relaxamento, eles se alternam. Lembra, a luta é composta de pequenos fragmentos, de milissegundos. Momento a momento. Então, hora você vai estar contraído para golpear. Hora você vai estar relaxado, saindo. Hora você vai estar contraído para se defender. Se defender. Pá, pá, contraído. Hora você vai estar contraído para atacar. Pá, com força. Sempre se alterna. É bom a gente conhecer o contraste, né? O contraste que faz o lutador. É saber a hora de ter uma base mais solta. Saber andar, saber caminhar. Ou de estar tomando porrada. E pá, manter uma base firme. Sair. Ou entrar mais forte. Ou entrar mais solto. Tudo isso, todas essas variantes é que vão fazer um lutador. Agora, o que é que eu não posso fazer, em hipótese alguma, nessa questão de guarda. É a guarda tartaruga. O que é a guarda tartaruga? É você se fechar completamente. E entrar na casinha. Entrar no casco da tartaruga. Ou seja, você não vê o que está de fora. Você... Eu preciso... Beleza. Quer se fechar? Fecha. Mas mantém pelo menos o contato visual. O que não pode é isso aqui. Você se fecha e dá as costas sem ver. Você se fecha e não vê. Você perde o contato visual. Você protege a linha central. Mas lembra, velho. A minha linha central, ela não serve só para frente. Eu tenho... Eu tenho a minha coluna aqui atrás. Então, beleza. Você está tirando uma parte, mas você está se expondo completamente. Tanto aqui, nas costas, quanto aqui. Beleza. Se for só mão, está tranquilo. Mas se o cara tiver uma arma, ou se o cara tiver de tênis, ou se o cara for mais pesado que você em uma situação de rua. Então, assim... É preciso a gente ter essa consciência de guarda, de base. Onde eu boto minha mão. O que eu quero defender. A minha mão, se ela ficar aqui embaixo, está beleza. Está defendendo o meu queixo. Mas eu abro para a cotorvelada. Por isso que no Muay Thai, a mão vai ficar mais em cima, tocando a testa. Porque o tempo todo pode vir um cotovelo. O tempo todo eu posso afastar. Afastar. Né? Eu não fico com a minha testa exposta. Porque se eu estou aqui com você, ó. Se eu estou aqui com você para pendular. Né? Para esquivar. Olha só. A minha testa aqui exposta. Se eu me fecho aqui, olha a minha testa exposta. Então, o tempo todo eu tenho que ir no Muay Thai, tá? No Muay Thai eu deixo a minha mão um pouquinho mais para cá. Porque se eu estou aqui, vai e vem cotovelo. Vem cotovelo reto. Bum. Então, assim, eu tenho que ter essa consciência. Que nem eu falo. Essa série aqui eu estou fazendo. Pensando no aluno que terminou de entrar ali. Terminou de pisar na academia. Então, assim, certas coisas ele escuta. Tipo, fecha a mão direito. Tipo, levanta essa guarda. Mas ele ainda não tem muita noção do que fazer. Dessa forma, eu espero aí estar agregando no seu jogo. Está melhorando aí a tua base. E mesmo que você não vá para a academia, de repente, está soltando elementos ali para a tua construção na luz em pé. Tamo junto. Espero estar ajudando aí, galera. Valeu. Abração.